acelera o carro motorista quero que você nos dê uma chance pra mim conversar um pouquinho com você vai passar um vídeo do nosso amigo pedro tábua ali agora depois desse vídeo eu quero conversar com você um pouquinho é com você olá meu nome é pedro tábua sou médico executivo mas antes de chegar onde eu cheguei com certeza fui um garçom profissional que gosto que faço né e fui com mim fui com mim garçom metra executivo aprendi um pouco do mesa em base né como se monta uma mesa como se atende um cliente na verdade é fácil que eu gosto e também tenho feito alguns trabalhos aí na minha área de treinamento espero que as pessoas que aprenderam aí fizeram o curso com certeza já estão empregados então fazendo a sua o que gosta não faça um curso seja profissional na ligação metra executivo recepcionista o ano que faz o cliente primeiro lugar ok é vou falar sobre o vinho e é um se a você compra um vinho né e espero que vocês gostem ok até breve aí acelera o carro motorista adivinha onde o motorista tá dou um doce para vocês adivinhar onde eu tô motorista aqui no posto santa helena aqui em itaberaba na baía né pertinho 90 quilômetros aqui no sentido paraguaçu acabei de tomar um banho né graças a deus toma um banho dá uma relaxada né mas enfim eu queria é primeiramente quero já desejar um feliz aniversário meu amigo pedro távora lá de são paulo mais um mais um mais um lutador mais um guerreiro saiu da do nordeste sentido são paulo para vencer e nós saímos para vencer parabéns meu amigo que deus te abençoe que deus te guarde tanto você quanto sua família sua esposa e um feliz aniversário 57 anos de vitória né essa deus com muita saúde vendendo saúde andando de bicicleta correndo pra cima e pra baixo prazer sempre tá comigo aí nos vídeos podendo falar podendo conversar e muito bom mas eu queria falar sabe o que acontece eu queria falar com vocês o seguinte eu vejo muitos comentários sobre é vontade de ser motorista nos comentários dos nossos vídeos aí tá lá assim motorista é me falta uma oportunidade motorista é eu queria ser motorista é várias coisas assim nesse sentido então a gente vai pensando e imaginando assim ninguém nasce sabendo e ninguém nasce com aquela profissão já na cabeça ou pode até ter inclinação com o pai com a mãe dependendo das profissões que eles tenham né mas a pessoa quer ser motorista um exemplo você não nasceu motorista você a a sua inclinação a sua vontade que fez um motorista e quando você escolhe uma profissão não como motorista mas seja seja um pedreiro seja um marceneiro seja um frentista seja qualquer profissão e tem profissões profissões maravilhosas né uma delas médico profissões de risco também né bombeiro policiais militares você vê arriscam vidas né tem cada profissão que você a gente não tem nem noção né e eu e eu e eu amo o brasil amo o brasil pelos brasileiros pela pela pelo incentivo pela força de vontade que todo mundo tem por uma coisa só ninguém nasce ninguém nasce às vezes sabendo tudo geralmente mas nasce sabendo nada né você tenta aprender somente quando você tem amor por aquela profissão eu tenho amor em ser motorista o frentista não nasceu frentista talvez o frentista que está aqui hoje no posto santa helena ele era um faxineiro que estava aqui ou um jardineiro e passou para ser frentista o gerente do posto santa helena hoje talvez ele não era o gerente do posto santa helena ele era um frentista ele era uma pessoa que estava lá no restaurante eu não sei tô só citando um exemplo então assim a gente tem que buscar melhorar igual o vídeo do meu amigo pedro tava observei muito isso ele falando a gente tem que ter amor a profissão o massa mexe com produção né de evento de show ele não nasceu assim então como é que se diz você se melhora a cada dia então eu acho que a gente temos que nos melhorar nos orgulhar do que somos seja de quaisquer profissão que seja porque é uma maneira da gente levar o pão para mesa né e a gente temos que ter muita fé em deus você imagina só um universitário na maior uma das maiores decisões dele é poder escolher uma profissão você viu tanto que é indeciso vai escolher a profissão porque ele vai levar aquela profissão para vida no meio do caminho ele quer mudar e acontece de mudar acontece de de não 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 interagir bem naquela posição por mais que ele entenda daquilo mas ele não ele não tem prazer naquilo não tem amor e a gente tem que ter quando a gente tem uma profissão você consiga fazer ela com amor ela fica mais fácil ela fica melhor ela fica mais agradável é como uma história que eu já ouvi falar de um carpinteiro você que o carpinteiro ele o melhor carpinteiro da empresa chegou o dia de se aposentar vou tentar lembrar pra vocês assim porque meus vídeos assim meio é no surto não tem nada gravado assim nada programado então ele quando ele se aposentou no dia de se aposentar ele foi na mesa do chefe dele falou assim hoje é meu dia de aposentar chamou ele eu tô sabendo hoje é seu dia de aposentar mas eu tenho um serviço pra você fazer não já eu já trabalhei já trinta e tantos anos já chega não vou fazer mais nenhum serviço quero só minha aposentadoria quero ir pra casa cuidar da minha família e pronto então ele foi com muito sem querer sem vontade nenhuma ele foi fazer ele era o melhor carpinteiro que tinha na empresa que que aconteceu ele fez a ele fez lá o que tinha que fazer era uma casa né fez a casa tudinho beleza beleza fez a casa toda torta porque ele não queria fazer mais ele já tava aposentado então eu fiz de qualquer jeito lá entregou lá e fez rapidinho entregou aí ele foi lá tá aqui o serviço me dá logo minha aposentadoria aí e tal aí falou assim não não terminou a casa terminei sua aposentadoria tá aqui tá tudo certinho aqui e além da sua aposentadoria que já tá tudo liberadinho essa casa que você fez ela é sua ela é sua imagina o cara o melhor carpinteiro que tem fez a casa dele próprio toda falta de esquadro então isso eu quero que sirva de leção pra você que quer ser motorista pra você que quer ser um padeiro que é você que quer ser um um professor que você quer ser um policial militar que você quer ser um gerente de um posto que você quer ser um empresário você quer ser o que você quiser ser você pode ser acredita no seu sonho acredita no seu potencial você pode ser se você se você achar que você pode primeiro não desista antes de você tentar se você não tentou como é que você vai dizer que você não dá conta então para com essa bobagem já não dou conta de dirigir uma carreta que ela é muito grande olha a não dou conta de ser um gerente porque eu não tenho inteligência pra aquilo não não faça isso você tem que e tentar sempre pensar positivo meu pai tem 72 anos de idade saiu da casa dele saiu da casa dele saiu da casa dele para alugar uma loja para vender ele vende produto de bebida né meu pai com 72 anos de idade ele até hoje está tentando 72 anos de idade saiu da casa dele para alugar uma loja e graças a Deus está dando certo então você vê não desista se você tem atenção de ser um motorista ótimo de ser um pedreiro de ser um padeiro ótimo de ser um gerente de um posto agora pense sempre além do da da além da sua capacidade para você se capacitar melhor é isso que eu queria deixar para você porque era isso que eu queria ouvir e perceber isso no nosso sonhos eu não nasci motorista mas eu sempre tive essa essa satisfação que eu tenho um tio que eu tenho muito orgulho meu tio manel bezerra eu tenho muito orgulho dele quase 40 anos de profissão vários tios meus são motoristas então eu de menino para mim era um era uma satisfação poder ver o caminhão entrar dentro do caminhão poder dar meia volta só meia volta já estava bom para mim então assim eu quero que você que assistir esse vídeo no dia que você assistir esse vídeo fala assim ó eu não vou desistir não desista dos seus sonhos não desista de você não desiste do seu potencial não baixa a cabeça porque você vai encontrar a porta fechada ah vai o tanto de porta que fechar vai ser vai ser o tanto que você vai se motivar mais não desista insista se você é hoje um faxineiro de um posto de gasolina igual aqui no caso do santa helena amanhã você pode ser o gerente do posto mas isso depende da sua depende de você não depende de mim ou do vizinho com fofoquinha aqui de 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 sai dessa faça você melhor e você tente fazer o melhor com que você tem de melhor você é capaz nós somos capaz nós só temos que nos preparar mais é só isso eu desejo ser o melhor motorista que existe porque eu minha profissão é motorista então se eu sou motorista eu preciso ser um dos melhores se eu sou pedreiro eu preciso ser um dos melhores se eu sou um servente eu preciso ser um dos melhores se eu sou um policial militar eu preciso ser um melhor policial e não mais um policial ou mais um motorista eu não quero ser mais um eu quero ser um destaque entre 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 os entre eles porque se você é um faxineiro você passa com você passa com você passa com o caixa você passa com o gerente daqui a pouco você pode ser um com o empresário no futuro ou você pensa que vida de empresário é fácil tá aqui o exemplo aqui na 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 transniere conheço há mais de 20 anos você pensa que começou assim questão de baú questão de coisa não tem o meu amigo também marco marco dias também lá em brasília da rodilhas caminhões você pensa que começou ontem começou assim do nada tem 10 20 caminhão do nada pensa que assim pensa que é fácil eu vejo gente que ganha na loto que não tem um centavo mais então assim você tem que se capacitar ter ideias boas sabedoria pé no chão humildade ter humildade para que você vença só te peço uma coisa não desista insista vai pra cima faz igual meu amigo jorge da técnica se acha que o jorge ele nasceu empresário se acha que o jorge tem aquela empresa que ele tem lá que arrumou meu caminhão que é uma uma operação louca grandiosa se acha que ele nasceu empresário não ele se capacitou para aquilo ele se melhorou ele acreditou no potencial dele e é isso que você precisa fazer acredita mais em você acredita nos seus sonhos vai pra cima que você consegue acelera o carro motorista olha a onça depois eu quero conversar mais com vocês sobre isso onde o motorista tá tá no poste onde motorista vai vamos para o pernambuco acelerar o carro feliz aniversário pedro távora e a todos os nossos amigos do canal do claudio alcantara que fez aniversário nesse mês nesses meses aí para trás muito obrigado pelo carinho acelera o carro motorista olha a onça vamos embora valeu valeu até o próximo vídeo eu quero que você entenda é só uma coisa trabalho como se fosse o seu primeiro dia você já notou que o nosso nosso primeiro dia você trabalha mais motivado com alegria então trabalhe sempre como se fosse o seu primeiro dia sempre assim valeu